A porta do meu carro escancarado Nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alça Vive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alça Vive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Oh, madame! Zé, Zé de Barimá! Lipinho MP3.net A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela, essa chama que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alça Vive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alça Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alça Vive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrimas de alça Vive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado César de Barimbá César de Barimbá Beija-me mais uma vez Vem repetir Tudo que a gente já fez Fique aqui Fica comigo Fica comigo Vou dividir Esse amor contigo Amar Amar E amar E amar E amar Sonhar E viver É melhor Que sofrer Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Imaginar Que eu nunca te perdi A paixão Merece Merece Amar A paixão Esse fogo Amar 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 Teu fiado Tava Tava sofrer Tava sofrendo em Miami Não no bar de Chico Já que a saudade dela tá me dando feia Vou vender Vou vender lata vazia pra comprar ladinha cheia Amar 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 É meu salário É meu salário Amar Tava sofrer Tava sofrer Tava sofrer Tava sofrer Tava sofrer Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim LipinhoMP3.net Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora pode explodir Se fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Purei a barreira de proteção Cheio colete e sem punição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca fui atingido Tiro de amor, soldado ferido Fui invalível mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca fui atingido Tiro de amor, soldado ferido Fui invalível mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Lipinho MP3.net E a qualquer hora pode explodir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Purei a barreira de proteção Sem o colete e sem munição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca fui atingido Tiro de amor, soldado ferido Fui invalível mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca fui atingido Tiro de amor, soldado ferido Tiro de amor, soldado ferido Fui invalível mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca fui atingido Tiro de amor, tiro de amor Fui invalível mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Zezo de Barimbá Zezo de Barimbá Zezo de Barimbá Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego O M o cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na like De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me corri da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu só me bebo Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Meu Deus quanto mais eu resto Pra não beber, 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 beber Sim Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego O M o cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na like De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu só me bebo Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Meu Deus quanto mais eu resto Pra não beber, 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 sim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Ouvindo o som do Zezo Mandando um álbum Mandando um álbum pra mim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Meu Deus quanto mais eu resto Pra não beber, 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 sim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Que tá roendo aí Gesto de Barivá Se não fosse meu ciúme, eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho, cê não tava aí sofrendo Até quando, até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara, pra esquecer mas não consigo E você aí chorando, louca pra voltar comigo Até quando, até quando a gente vai ficar assim? Sabe aquele cara que trabalha com você? Sei que é só amigo e que não tem nada a ver Mas quando vi beijando seu rosto Achei que era muita intimidade pro meu gosto Sabe que eu não gosto e mesmo assim Não faz nada e é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme, eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho, cê não tava aí sofrendo Até quando, até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara, pra esquecer mas não consigo E você aí chorando, louca pra voltar comigo Até quando, até quando a gente vai ficar assim? Mas quando vi beijando seu rosto Achei que era muita intimidade pro meu gosto Sabe que não gosto e mesmo assim Não faz nada e é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme, eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho, cê não tava aí sofrendo Até quando, até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara, pra esquecer mas não consigo E você aí chorando, louca pra voltar comigo Até quando, até quando a gente vai ficar assim? Prazer ter aqui comigo Meu amigo, meu irmão Luan Estinizado No meu projeto, Zezo de Marimá Eu te agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água baixa Se deixa vir a relax Temporal apaga o fogo Porque você dá uma olhada nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e dedica o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é do seu Nada rodada de bebê Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu não existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Lipinho mp3.net Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Isso que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Me ajuda aí, amor Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Só um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo É, Luan Obrigado por ter vindo comigo Esse problema Foi uma conversa que eu tive lá em casa A seresta mais sofrida A seresta mais sofrida do Brasil Que pare em vá Agora vai comigo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Vai, Luan Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Zezus de Barimbaco Não é estilizado Show! Tem que respeitar essa mulher LibilioMP3.net Caiu Tropeçou Levantou Seguiu Chorou Mas ninguém nem viu Nasceu para superar Sem reclamar Nada Nesse mundo a faz desistir Foi treinada pra seguir Deu um tempo no amar Sabe se valorizar Porque é Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Se a vida te oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma Se arruma maqueia e sai Do salto ela nunca cai Gosta Gosta De se vestir e se portar É sexy sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Sabe onde quer chegar Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Que da vida quer mais Que da vida quer mais Do que morrer de amor Tem que respeitar Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro Hoje eu choro Da ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Me traga mais Uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ter Outro homem meu lugar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais Uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Para não ver Outro homem Em meu lugar Garçom, amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Me traga mais Me traga mais Uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Outro homem Em meu lugar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Meus amigos de bar É hora de ir Não dá Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ele está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Cair nos braços Eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Pro coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Se manda de paixão Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ele está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Cair nos braços Seu Nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Uma alta de paixão Dois To Hans O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração, seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo me enlouquece e manda de paixão E tu que acreditavas, mandar em todo mundo Por isso nunca foste capaz de perdoar Cruel e desalmado, de todos tu terria Hoje imploras carinho, até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida e imploras caridade Já vês que não é certo amar sem ser amado E assim tô derrotado, que lascima me dá Maldito coração Me alegras que tu sofras Que implores que te humilhes Passe em frente esse amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, falta ou não vai chegar Falhaste coração Não voltes a jogar Maldito coração Me alegra que tu sofras Me alegra que tu sofras Que implores que te humilhes Assim frente esse amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, falta ou não vai chegar Falhaste coração Falhaste coração Não voltes a jogar Não voltes a jogar Não voltes a jogar